Quer aprender a ganhar suas próprias coins e ficar milionário no FIFA Ultimate Team logo cedo? Apresento pra vocês o Guia do Milhão do FIFA 21. Nesse ebook a gente mostrou todas as trades existentes no FIFA 21, onde você pode fazer suas próprias coins e montar aquele time dos sonhos. Se você ficou interessado, o link tá na descrição. Fala rapaziadinha, linkero na área, trazendo mais um videozinho pra vocês e mais um aqui pro nosso canal. Atualização 4 do FIFA 21. Tá disponível tanto pra PS4 quanto também pra Xbox, tá rapaziada? Essa atualização ela tinha saído no dia 27 de outubro pra PC. É uma atualização muito grande, quase 3 GB. Aqui no PS4 foi de 2 GB e 800. Então realmente tem bastante alteração. E eu quero contar novamente com a ajuda de você que tá me assistindo agora, pra deixar aqui nos comentários as mudanças que você acredita que aconteceram após jogar o FIFA 21, com a atualização 4, tá? Eu vou jogar algumas partidas também e devo trazer um feedback pra vocês logo logo, talvez antes da Weekend League de mudanças que eu notei que aconteceram nessa atualização. Então vamos lá, atualização do FIFA 21 já está disponível e segue com as alterações abaixo, tá? E aqui eu vou lendo pra vocês e vou falar os tópicos mais importantes pra que não fique grande demais o vídeo, tá rapaziada? Aqui tá uma alteração importante, rapaziada. Muitas vezes um cara meu aparecia com um cartão amarelo e eu não fazia a mínima ideia do porquê. Mas eu acredito também que deveria ter uma alteração pra cartão vermelho, né rapaziada? Afinal de contas o pessoal anda abusando bastante disso nos jogos. Quando você vê ali o futebol real, quando o cara dá um carrinho violento por trás, com a intenção única e exclusiva de parar a jogada, realmente o juiz dá o vermelho. Mas aqui no FIFA 21 não acontece isso, então a pessoa abusa bastante aí das faltas, né? Então tá aqui, ajustou a lógica do árbitro em cenários de cartão amarelo potencial, com a intenção de reduzir a probabilidade de um cartão amarelo ser dado. Então talvez agora o negócio tá correndo ainda mais solto, né? Tem que jogar realmente pra ver. A combinação do ball roll juntamente com o stop and turn agora pede uma classificação de 5 estrelas de drible pra ser executada. Mais uma alteração interessante aqui, ó. Às vezes o árbitro finalizava o jogo durante situações inadequadas durante o tempo de parada. Aqui tá uma das partes mais bizarras, tá rapaziada? O que acontecia, ó. Às vezes os jogadores podem flutuar brevemente no ar. Tem vídeo nisso no Instagram. Após uma cabeçada disputada fisicamente ou passe ao chute. O cara vinha correndo ali pra finalizar, finalizava, o cara passava um carrinho e voava mesmo, tá ligado? Não era flutuável, ele voava, ele literalmente voava. Parecia o Goku pelos céus do FIFA Ultimate Team. Agora aqui, rapaziada, tá um nerf triste, tá? A galera vai ficar de coração partido. Quem lembra do glitch do Squad Battles? Você chegava ali, fazia um fake shot, a máquina parava de te marcar, rapaziada. E aí, ele arrumou isso. Demorou, mas arrumou, né? E aí, faz oito FIFA que tem isso. Seguindo a sequência específica de drible, a CPU parava de se aproximar do portador, né? Do jogador que tava com a bola e alguns níveis de dificuldade. Então, o cara, talvez funcione ainda em alguns níveis, né? O cara tava ali, pá, fazia um fake shot, a máquina ficava na tremedeira lá e não aproximava. Então, fim do glitch do Squad Battles aqui pra galera que gostava de fazer, velho. Cabou, cabou, cabou. Aqui tá mais um bugadão, rapaziada. Ó, após um chute que acertou o travessão, o goleiro pode... É, o goleiro não, né? O gol pode tremer de forma irregular, cara. Tem um vídeo aí que o gol ficava de jeito aqui, ó, batendo. Negócio mais louco do mundo. Agora vamos pras mudanças do Fifth Mate, que lá era de jogabilidade, né? De gameplay. Dá uma olhada no tamanho da lista dessa parada, velho. Olha só que tanta alteração. Essa aqui é interessante. Algumas janelas de mensagem do Co-op foram atualizadas pra ser mais específico. Legal. Agora que o negócio exedou, mano. Jogava com ping 11, pensava que eu tava abalando. Olha aqui, ó. Resolvido os seguintes problemas. Os lobbies de partida exibiam um valor de ping numérico unilateral em vez de uma viagem de ida e volta. O valor mostrado agora é o valor de ping de ida e volta. O que significa que um valor mais alto será exibido. Então, provavelmente o valor real, né? Este era apenas um problema visual. Então, se jogava com 11, pensava que tava jogando com 11 e tava jogando com 200. Vamos ver agora como é que vai ficar. Mais um problema resolvido, rapaziada. Os emblemas do clube não eram exibidos nos kits durante as partidas de alguns modos do foot. Então, os uniformes estavam sem o emblema, tá? Agora vai ficar ajeitadinho. Olha, cara. Essa aqui eu não ia nem falar, mas eu tenho que falar pela bizarrice, tá? Marcar vários gols contra si não resultava na perca do jogo. Então, se o cara fazia gol contra... Isso aqui eu nunca vi ninguém falar também, tá? Não resultava na derrota, velho. Meu Deus. O restante da atualização aqui, rapaziada, fala única e exclusivamente aqui, realmente. De modo carreira, de modo volta. Isso não é o foco aqui do canal. Então, por causa disso, eu não vou falar dessa atualização, tá? Só o Ultimate Team. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quero que vocês deixem nos comentários. Cara, porque uma alteração aqui, né? Uma atualização de quase 3 GB. Eu nem sei quantos GB tem o FIW21. Mas uma atualização de quase 3 GB, cara, deve ter mudado bastante coisa dentro do jogo. Tem muita coisa que eu acredito que tem que ser nerfada aqui dentro do FIW21. Mas eu vou jogar primeiramente o FIW21 aqui depois dessa atualização. Se por acaso eu ver que não teve alterações nessas paradas que eu acho que tem que ser nerfadas, eu trago mais um vídeo aqui pra vocês. Então, deixa nos comentários. Olha, tal jogada ficou OP depois da atualização. Olha, o cruzamento tá funcionando muito bem. Olha, os goleiros deram melhorada e não tava no patch notes. Porque normalmente eles fazem alterações. As alterações mais importantes de gameplay, eles colocam por debaixo dos pandes. Eles não escrevem aqui realmente, tá rapaziada? Então é isso que eu tinha pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Aquele abraço é nóis. Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. E eu fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri